Se você possui um cartão de crédito, mas ainda não se beneficia das recompensas, é hora de conhecer a Livelo, um dos maiores programas de fidelidade do mercado, com promoções todos os dias. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que chega por aqui. A Livelo é um programa de pontos onde as suas compras voltam em forma de recompensas para você resgatar por produtos, serviços e experiências. São milhares de opções para você trocar os pontos como quiser, incluindo passagens aéreas e hospedagens. Mas para fazer isso, é preciso se cadastrar. E tudo sem custo e bem rápido. No site da Livelo, você vai tocar no ícone do login. Em seguida, vai inserir o seu CPF e o e-mail no campo Nova Conta. Daí, é só preencher os demais dados cadastrais e criar uma senha forte. Prontinho, seu cadastro foi realizado. Agora, é só começar a juntar os pontos. E existem diversas formas para você fazer isso. Uma das mais conhecidas é utilizando os cartões de uma das instituições financeiras parceiras da Livelo, como os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Digio, Next, entre outros. Dá para conferir a lista completa de parceiros no próprio site da Livelo. Também é possível acumular pontos por meio de compras realizadas em lojas parceiras da Livelo. Na página Compra e Pontue, é possível verificar quantos pontos são acumulados a cada real gasto. Se a loja escolhida estiver acumulando 5 pontos a cada real gasto, significa que numa compra de 300 reais, você receberá de volta 1.500 pontos Livelo. No site do aplicativo da Livelo, é possível assinar o Clube Livelo, com benefícios especiais, além de comprar e transferir seus pontos para um amigo ou para um outro programa, como Latam Pass, Todo Azul, Smiles, Dots e outros. Prontinho! Agora você já sabe como utilizar seus pontos. São milhares de produtos, serviços, viagens e experiências. Se você já tem pontos, olha como é fácil aproveitar. É só selecionar as recompensas, incluir no carrinho e finalizar o resgate. Agora, se o valor dos seus pontos não é o suficiente para o resgate da recompensa que você deseja, não se preocupe. Você pode pagar uma parte com pontos e a outra com dinheiro. Esse foi o nosso vídeo sobre a Livelo e eu estou curiosa para saber se você já sabia como acumular e trocar seus pontos nesse programa. Bom, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau, tchau, tchau.